10 minutos de treino, ai ai ai, agora eu quero ver hein, vamos aqui passar um pouquinho por todos os movimentos, grupados, chinelos, lateral, tesoura, ai meu Deus, pra fortalecer bastante essas pernas hein, vamos combinar? ó, segura no meio, grupado, essa combinação a gente vai fazer sempre, abre, é isso aqui ó, é o grupado e o chinelo, fecha, no meio, afunda seus pés e o braço forte aqui do seu lado ó, abre, isso, aprenderam? ó, fácil né? Lateral, começa aqui comigo, na boa, respira, vai soltando o ar, vem mais, vem mais, de um lado pro outro, vem explorando as laterais do seu jump, seus dois pés bem juntinhos, solta o ar, continua, começa aqui, 4 tesouras, 4 e 4, na boa, pé inteiro, afundando a lona pra baixo, trava seu abdômen, vem, 2 e 2, na boa, no refrão a gente combina, lateral duplo, tesoura dupla, combinado? vem comigo, lateral, combina, tesoura dupla, e lateral, vem, tesoura, lateral, vem, vem mais um, tesoura, segura no meio, segura no meio, corre, eu quero ver agora, hein, eu quero ver agora, hein, acelera, vem, vem, lembra da combinação 1? sim, bora, afunda, quero mais pressão, abriu, mais força, mais força, abre, fecha no meio, uh, afunda, afunda, abre, mais força, mais força, mais força, lateral, sentiu a pressão, sentiu a pressão, né, vamos repetir, tudo de novo, agora é a hora que você acalma, tesoura, 2, 2, na boa, respira, recupera, vamos pro refrão, lateral, tesoura, um pouquinho mais forte, lateral, vem, continua, tesoura, mais força, mais força, mais força, tesoura, vem, bora, vai, mais força, ei, fica, recupera, vamos, acelera, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, e, combo 1, vai, agora é a hora de você, rasgar a lona, abre, mais força, mais força, fechou, bora, 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 afunda, 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 abre, vem, 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 segura, e agora, e agora, vem comigo, acelera, vem, rápido, 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 Não para de uma vez, ó, respira, eu sei que acelerou aí, acelerou aqui também, ó, pulsa, solta os braços, mais uma parte, hein, recupera o fôlego, vamos, lateral, 2, Começa na boa, vem na boa, vem na boa, vem na boa, de um lado para o outro, abre 4 chinelos, abre 4, fecha 4, vamos daqui começar baixinho, que a gente também vai aumentar, Vem agora, 2 e 2, vamos combinar tudo de novo, lateral 2, e chinelo 2, abre, lateral, aprenderam, abre, E agora é só aumentar, vem, mais, abriu, lateral, vem, abre, segura, nada mais segredo, você já sabe de tudo, lado, tudo de novo, começa na boa, começa baixinho, Recupera o fôlego, para acabar nosso trem, abre 4, respira, mantém, tá sentindo a força na perna, vamos agora, 2 e 2, ó, pouquinho mais forte, vamos aumentar, Afunda mais, ó, aumenta a pressão, vem, força, força, não para, vem comigo, vem comigo, ai, 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 correu, mais uma vez, lateral duplo, Chinelo duplo, chinelo duplo, só que daqui eu quero seu nível mais forte, prepara, lado, mais, abriu, lateral, Abre 2, vamos mais, dá um grau, dá um grau, dá um grau, vem, abriu, não para, não me abandona, abre, vai, 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 uhul, abre, afunda esse diabo, eu quero ver, Eu quero ver, eu quero ver, abre, abre, vamos, vai, me mostra a sua força, tá aí, vem, abriu, e segura, corre, e agora, e agora, para acabar, acelera, vem, 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 vamos voltar, combinação 1, vai, agora é a hora, esmaga, abre, me mostra, me mostra a sua força, fechou, uhul, afunda esse jump, abre, força, 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 Fechou, fechou, vem, 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 abriu, não para, não para, não para, vai, aguenta, 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 abre, vai, vai, isso, Ei, ó, não para de uma vez, de um lado para o outro, Tchau, 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 tchau Obrigado.